Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro bimestre e o assunto de hoje de geografia será sobre paisagem. Estamos iniciando nosso terceiro trimestre com uma novidade, teremos os ajudantes do dia. No terceiro b teremos Arthur Baião e Caio Bernardo e no terceiro a teremos a Alice Félix e Alice Valentim. Vocês serão os nossos ajudantes e daqui a pouco eu vou dizer o que vocês terão que fazer. Bom, vamos falar sobre paisagem. Quando se fala em paisagem, nós pensamos que é aquele panorama visual lindo da natureza. Muitas montanhas, muitas árvores, o sol maravilhoso. Mas paisagem não é apenas isso. Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que nós encontramos e que vemos no nosso cotidiano. Olha o exemplo dessa ilustração. Aqui temos montanha, temos sol, árvore, uma casa e um lago. A parte de relevo e hidrografia, que é a montanha e a água, as árvores, também são elementos naturais, porque foram criados pela natureza. A casinha foi feita pelo homem. Quando a construção é realizada pelo homem, quando um elemento é feito pelo homem, nós chamamos esse elemento de elemento cultural. Vamos descobrir mais a seguir. Paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança. Ou seja, tudo que nós vemos é uma paisagem. Se nós vemos uma árvore, uma casa, um profissional recolhendo lixo, tudo isso é paisagem. Portanto, a paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que vemos ao nosso redor. Chamamos de paisagem natural aquela paisagem em que predominam diversos elementos naturais, como montanhas, água, árvores. Ou seja, são elementos produzidos pela natureza, não tem interferência humana. Observe essa imagem. Nessa imagem, nós podemos ver pedras, podemos ver vegetação, conseguimos ver água e conseguimos ver montanhas. Todos esses elementos que estão nessa ilustração são elementos naturais. Portanto, essa é uma paisagem natural. Agora, observe essa fotografia do Grand Canyon. É um conjunto de montanhas, um conjunto de relevo. E podemos ver água nessa fotografia. Portanto, essa também é uma paisagem natural, pois só há elementos produzidos pela natureza. Agora, vamos ver algumas características da paisagem cultural. As paisagens culturais apresentam as modificações feitas pelo ser humano, como a construção de pontes, a água canalizada, prédios, casas, postes de eletricidade, dentre outros. Todas as construções feitas pelo ser humano apresentam elementos de uma paisagem cultural. Vale destacar que todas as ações do homem geram impactos de variados graus e tipos na natureza. Por exemplo, a construção de barragens e represas para a instalação de usinas hidrelétricas é importante para a geração de energia elétrica que abastece as nossas casas e as indústrias. O motivo de alimentos, por exemplo, possibilita o abastecimento de comida das pessoas do campo e das cidades. A construção de pontes e túneis facilita a circulação de veículos é uma ação importante nas grandes cidades. Porém, atender todas as necessidades do ser humano prejudica a natureza. Os impactos não são apenas positivos. O homem, ao modificar a natureza, também gera diversos impactos negativos. Observe. O impacto ambiental é um desequilíbrio provocado por um choque resultante da ação do homem sobre o meio ambiente, ou seja, o uso dos recursos naturais de maneira excessiva. Ações de mau uso da natureza, além de contribuir para o acrescimento global, trazem inúmeros problemas da saúde da população. Nosso país, cada vez mais, avança no desenvolvimento tecnológico, mas dá dois passos para trás em termos de sustentabilidade ambiental, com o desmatamento da floresta amazônica, a poluição do ar, a emissão de gases, as queimadas e a falta de saneamento básico. É importante que continuem sendo realizadas campanhas que visem a preservação ambiental. Você sabia que a natureza também transforma a paisagem? A natureza pode transformar a paisagem por meio da ação dos ventos, as ondas das águas, o fluxo dos rios, o crescimento das árvores, dentre muitos outros fatores. Essas transformações podem levar até milhões de anos para acontecer. Observem que nessa imagem, o fluxo do rio, ou seja, o caminho que a água faz, modificou as rochas. Nesta outra fotografia, o vento modificou e esculpiu essas rochas. Esse processo faz parte de um ciclo natural, porém, tem acontecido mais frequentemente devido ao aumento da temperatura, porque a poluição que o ser humano causa à natureza aumenta a temperatura do planeta. Isso faz com que acelerem essas transformações na natureza. Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as paisagens. Temos as paisagens naturais e as paisagens modificadas. As paisagens naturais são compostas por rios, montanhas, florestas. Já as paisagens modificadas são as paisagens que o homem modifica, como por exemplo, as casas, as estradas. Espero que tenha entendido. Um grande abraço! Os ajudantes de hoje terão que me enviar pelo Instagram uma foto de uma paisagem e me indicar quais são os elementos que ele consegue perceber nessa paisagem. Se eles são elementos naturais ou elementos culturais, ou se tem os dois. Estou aguardando, viu ajudantes? Um beijo para vocês e até a próxima!